Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Paulo Sérgio, esse aqui é o meu canal, para quem não sabe, eu moro aqui em Orlando há mais ou menos um ano e cinco meses, e é aqui que eu vivo a minha vida, aqui onde eu vivo as maiores aventuras, aqui onde eu descubro as coisas, e é nesse canal que eu conto tudo para vocês, então está começando mais um vídeo novo para vocês, e você sabe como que você pode fazer para entrar em contato comigo, tem o nosso grupo de WhatsApp que está aqui embaixo na descrição, você pode entrar ali, conversar e ter um papo mais de perto, eu atendo todo mundo, converso com todo mundo ali, estou sempre à disposição, tem o Instagram e tem também o Facebook, além do nosso e-mail que você pode conversar com a gente, está começando um vídeo novo hoje para tirar dúvida, uma dúvida muito certa, uma dúvida muito séria para você que está vindo para cá e quer saber qual é a diferença entre trocar o visto e trocar o status. Pois é, existe uma confusão na realidade nessa situação que é o seguinte, quando você está no Brasil e está vindo para cá para os Estados Unidos, você vai solicitar um visto, esse visto pode ser um visto de estudante, pode ser um visto de trabalho permanente, pode ser um visto de trabalho temporário, pode ser um visto de turista, pode ser, tem uma série de vistos que você pode escolher para poder entrar nos Estados Unidos, então quando você está no Brasil, você vai sempre escolher um visto para entrar nos Estados Unidos, e quando você está nos Estados Unidos, o que acontece? Você tem que escolher um status, quando você vai trocar, o seu status é, o I-94, ele te informa qual é o seu status, status de visitante, status de estudante, status do que for que você entrou com o seu visto, o visto te garante um status dentro do país, aí quando você, por exemplo, fala assim, eu fiquei seis meses, eu quero ficar mais seis meses, você vai fazer uma extensão de permanência e manutenção do seu status, aí você fala assim, não, mas eu quero mudar meu visto para estudante, não está errado, você não vai mudar o seu visto para estudante, você vai mudar o seu status para estudante, como você já está aqui dentro, você vai pedir para que o governo americano te dê um status de estudante, porque você vai começar a estudar, porque você quer começar a estudar e trabalhar, porque alguns vistos te autorizam o trabalho, então a mudança de status, ela acontece dentro do país, a mudança de visto fora do país, mas Paulo, se por um acaso eu trocar o meu status, eu posso ir para o Brasil? Você pode ir para o Brasil a hora que você quiser, até mesmo se você estiver ilegal, você pode ir para o Brasil, ninguém vai te barrar, ninguém vai te fazer nada, você pega o voo e volta, só que se você fez a troca de status, se você tinha um visto de turista e você fez a troca de status para estudante, o seu status trocou para estudante, a partir do momento que você deixa o país, a partir do momento que você vai para o seu país de origem, o que acontece? Você perde esse status e o que você tem que fazer? levar todos os documentos que você usou para a obtenção do seu novo status para o Brasil, para solicitar um novo visto, entendeu a diferença? Só com o seu status de estudante e se o seu visto de, a sua permanência de turista, ele já, na realidade já expirou, já não tem mais como você voltar a usar, você vai precisar do seu visto de estudante no Brasil, aí você vai ter que aplicar de novo no consulado, preencher DS, pegar o I-20 que você já tem da escola por conta do seu status de estudante, você vai ter que pagar os serviços, quer dizer, você vai ter que fazer tudo de novo para trocar o seu visto, não sei se você conseguiu entender, visto fora dos Estados Unidos, quando você está no Brasil, status dentro dos Estados Unidos, quando você já está aqui, eu espero que eu tenha me feito entender, eu espero que vocês tenham entendido essa diferença e tem um detalhe, algumas regras, por exemplo, para você fazer a mudança de status, a nova regra do governo Trump é que você só pode fazer a mudança de status depois de 90 dias de permanência no país, não adianta nada você vir para cá, e já na primeira semana querer aplicar para uma residência permanente, porque você casou na primeira semana que você esteve aqui, não vai funcionar, ah não, mas eu quero mudar para estudante, porque eu não quero mais ficar nessa loucura, eu quero trocar logo na primeira semana, não, não vai adiantar, você precisa esperar 90 dias para fazer isso, senão você já vai ser negado na hora, outra situação, não adianta mais você só pedir a mudança de status, você tem que pedir a extensão do seu visto e junto com o processo a mudança de status, isso gera dinheiro para o governo, porque são dois processos que na realidade não tem uma, são similares, mas um não depende do outro, mas agora eles dizem que depende e é assim que tem que funcionar, infelizmente as coisas funcionam assim e esse governo está vindo com essas situações, essas regras que não fazem nenhum tipo de frente, não diminui e nem aumenta a questão da imigração, na realidade só atrapalha e só leva mais dinheiro para esse governo, porque eles reclamam que imigrante não paga a taxa, imigrante está aqui, trabalha, tem tax ID, paga a taxa, sim, tem que fazer isso, isso vai te ajudar inclusive se depois você acabar se legalizando, essa que é a história, bom, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, aproveita para compartilhar, aproveita para deixar mais perguntas aqui embaixo, eu vou estar fazendo sempre os vídeos a respeito das suas dúvidas, a respeito daquilo que você quer ver aqui no canal, compartilhe, comente, aproveita para assinar o canal se você ainda não faz parte da nossa família e ativar o sininho das notificações, tá bom? gente, obrigado, um beijo no coração de vocês, eu sou Paulo Sérgio, direto de Orlando, eu vou, mas assim que tiver alguma novidade, eu estou de volta, beijo, tchau. tchau.